Olá, queridos! Sou Elenia Urives, a sua treinadora mental, e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Estão preparados para a tecnologia mental? Então sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades. O holograma mental e o seu, a sua mente quântica, ajudam a densificar a vibração e materializar a função de onda do teu desejo, do teu sonho instantaneamente no universo, interpretando essa mesma realidade quântica no plano material. Veja a imagem a 30 centímetros de você, brilhando, intensa. Entra na imagem. Você está dentro da imagem. Fala com as pessoas. Ouça o que as pessoas precisam te falar. Eu venci. Eu venci. Eu consigo. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Entre em correlação quântica, no emaranhamento vibracional dos acontecimentos. Todas as realidades existem e estão em superposição quântica. Veja tudo acontecendo na tua frente, todos os potenciais futuros, todos os teus sonhos. E você entra em coerência cardíaca, em coerência harmônica, equilibrando os teus pensamentos, a mente, as tuas emoções, o coração, o equilíbrio do teu corpo, o teu espírito, o teu comportamento. Entrando em alinhamento vibracional, entrando em unicidade, unidade com Deus, a matriz holográfica, o teu Deus, a fonte. Sente a unificação. Uma luz brilhante perolada, entra no topo da cabeça e percorre todo o teu corpo. Sai pela sola dos pés e sobe novamente no topo da cabeça. Passa por todos os teus chakras, ativando todos eles. Passa por todos os teus chakras, sai pela sola dos pés e entra novamente no topo da cabeça. E você vai sentindo esse movimento acontecendo. E tudo isso começa a ser imantado na sua mente, no seu campo eletromagnético, a matriz holográfica. Pois essa ação, essa sensação, essa unidade, essa unicidade vai gerar a vibração necessária para potencializar a cocriação do seu sonho e criar ressonância vibracional com o futuro desejado. Qual é a imagem do teu novo eu, do teu novo humano? Qual é a imagem que você determina que você escolhe ser a partir de agora? Silêncio em ponto zero. Como se você pudesse congelar esse momento. Nas tuas células, na tua mente, no teu corpo, no teu coração, no teu espírito. Na tua batriz holográfica. Sentindo a batida do teu coração. Sentindo que não há diferença entre você e o teu sonho. Você se torna o teu sonho. E você sente a ativação do novo humano acontecendo em você. Silencia e sente tudo isso. Com sentimento de gratidão por tudo que te trouxe até aqui. Eu sou um novo humano. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou um novo humano a partir de agora. Sinta que você faz parte do universo. Que você faz parte de tudo. Que você entra em unicidade com a fonte. Com o Criador. E a gratidão vai tomando conta de você. A gratidão de estar vivo. A gratidão pela vida. A gratidão... Pelas pessoas que estão ao teu redor. Pelas coisas que você tem. Por quem você é. Por tudo que você ainda quer realizar. Por tudo que você pode realizar. Que você decreta conquistar agora. Você percebe que não há diferença entre você, o teu sonho e o universo. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é vibração. E essa energia aceita a tua emocentização. A tua informação. E o que você decreta, o que você fala agora. Eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou saúde. Eu sou amor. Qual é o teu eu sou? Qual é o teu eu sou? Qual é o teu eu sou? Consciência presença divina de luz. Consciência crística que está em minha alma. A partir de agora, eu sou o poder. Eu sou o poder. E essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do Clube do Co-Criador Quântico. Eu sou Elayne Ourives. E eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto. Eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir. Que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.